Olá cientistas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu venho com mais uma aulinha aí para vocês. O nosso assunto de hoje é substância e mistura. Lembrando sempre, essa aula é voltada ao nono ano do ensino fundamental 2. Bora lá! Então, observações básicas. Vou deixar bem claro para vocês o que é uma substância nessa aula, os tipos de substâncias, o que é uma mistura e os tipos de misturas. E as técnicas utilizadas para separar e purificar as misturas. Substância, gente, é algo que é puro. Ou seja, é uma única coisa. Algo puro, ou seja, só é aquilo. Agora, quando a gente fala em mistura, mistura, o problema não me fala. É duas ou mais coisas juntas, né? E isso forma um composto, indiferente da concentração de cada substância que entra aí para formar. Lembrando, substância é algo puro, mistura é mais de uma coisa juntas. Por que eu falo isso, gente? Vamos conhecer uma substância. Substância é algo puro, ou seja, só é aquilo. Ou seja, se eu tiver só uma coisa num lugar, isso é uma substância. O problema é que existem dois tipos de substâncias. A substância simples e a substância que é composta. Por que eu digo isso, cientistas? Uma substância simples é formada por uma coisa só e essa coisa é formada só por um tipo de elemento químico. Exemplos comuns. O oxigênio. Se eu tiver num recipiente só gás oxigênio, eu tenho uma substância. Como meu gás oxigênio só é formado por oxigênio, vai ser uma substância simples. Outro exemplo, cloro. Se eu tiver um recipiente só com cloro, eu tenho uma substância. Como meu cloro só é formado por átomos de cloro, substância simples. Existem vários outros exemplos. Um exemplo comum, se eu tiver um recipiente só com gás hidrogênio e esse gás hidrogênio é formado só por hidrogênio, eu vou ter uma substância do tipo simples. Detalhe cientista, substância é algo puro. Se a minha substância é formada só por um tipo de elemento, ela vai ser uma substância simples. Outro exemplo é o ozônio. Se eu tiver só ozônio no recipiente, vai ser uma substância. Como meu ozônio só é formado por gás oxigênio, vai ser uma substância simples. Existem vários outros. Um exemplo mais comum é a grafite. Se eu tiver num recipiente só grafite, eu tenho uma substância. Como minha grafite só é formada por carbonos, vai ser uma substância simples. Porque é formada por apenas um tipo de elemento. Tá bom? Então, é bem simples isso. É um termo que é só usar com mais frequência que vocês conseguem. Outro exemplo é o gás nitrogênio. Se eu tiver só nitrogênio num lugar, é uma substância. Como o nitrogênio só é formado por átomos de nitrogênio, substância simples. E é assim que funciona, cientistas. É bem simples, bem tranquilo de entender. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Exemplos. Um elemento químico, ele pode se combinar de várias formas diferentes, formando elementos diferentes. Aí nós temos a alotropia. Um exemplo comum é o grafite, o diamante, o próprio fulereno, que são substâncias químicas diferentes. Mas todas elas são formadas por carbono. Ou seja, pode se combinar, o mesmo elemento pode se combinar de várias formas. Em uma substância composta, eu tenho algo puro, só que essa molécula é formada por diferentes tipos de elementos. Vou dar um exemplo. Se eu tiver gás metano num recipiente, só gás metano, vai ser uma substância. Como o meu gás metano, ele é formado por dois tipos de elementos, eu vou ter uma substância composta. Vou dar mais um exemplo, um exemplo comum. O etanol, conhecido como álcool. Cientistas, se eu tiver só etanol no recipiente, eu tenho uma substância. Como o meu álcool é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, eu vou ter uma substância com elementos diferentes. Então eu vou ter uma substância composta. Porque é uma única coisa, só que essa coisa é formada por elementos diferentes. Um outro exemplo, dióxido de carbono. Se eu tiver só dióxido de carbono no recipiente, eu vou ter uma substância. Mas como o meu dióxido de carbono é formado por mais de uma coisa diferente, eu vou ter uma substância composta. E cientistas, existem vários exemplos aí que nós podemos usar. A água, um exemplo, se eu tiver só água num lugar, automaticamente eu tenho uma substância. Como a minha água é formada por vários tipos de elementos, hidrogênio e oxigênio, automaticamente a água é uma substância composta. Se eu tiver um galão só com acetona, eu tenho uma substância. Como a minha acetona é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, automaticamente eu vou ter substâncias compostas. Ou seja, substância simples é formada por um tipo de elemento apenas. Substância composta é formada por vários tipos de elementos na molécula. Na esquerda aqui, quando vocês olham, eu tenho substâncias compostas e eu tenho moléculas compostas. E do lado direito, moléculas simples. Olhem bem as diferenças, pausam o vídeo se for com calma e olhem com muita atenção isso aí, cientistas. Mas vamos lá. Nosso objetivo hoje é conhecer as misturas. Tá? Esse é o foco. Lembrando, misturas são coisas combinadas. Ou seja, são duas ou mais coisas juntas. Tá? Mistura, o próprio nome já fala. É mais de uma coisa junto. Só que eu tenho a mistura homogênea e eu tenho a mistura heterogênea. Tá? Uma mistura homogênea, gente, é quando as substâncias se misturam tão bem, fazendo mistura, que não dá pra separar uma da outra. E como não dá pra separar uma da outra, ela acaba tendo esse nome de homogênea. Um exemplo de substância homogênea na sua casa é a água que você toma. A água que você toma não é só formada por água, tá? A água que você toma, ela é uma combinação de água, de minerais, de cloro, de gás oxigênio. Então a água que você toma é uma mistura. Lembrando, como eu não consigo ver nenhuma das coisas que estão misturadas na água, é uma mistura homogênea. Um outro exemplo é a água salgada. Se eu colocar um pouco de sal na água e misturar bem, eu não consigo ver a água separada do sal. Automaticamente é uma mistura homogênea. Um outro exemplo comum de mistura que tem na sua casa é o leite. O leite não é uma coisa só, o leite é uma mistura. O leite é uma mistura de água, de proteína, de gorduras, de minerais, né? Como eu não consigo ver isso separado, eu tenho uma mistura homogênea. Porque ela se mistura perfeitamente. O ar, gente, que nós respiramos também não é só oxigênio. O ar que nós respiramos é uma mistura de oxigênio, de hidrogênio, de gás carbono, de nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, poluição, poeira. Então o ar que você respira também é uma mistura. Só que como você não consegue ver os gases separados, vai ser uma mistura homogênea. Ou seja, uma mistura igual, cientistas. Tudo bem? Um outro exemplo comum é a Coca-Cola, o refrigerante que vocês tomam aí, né? O refrigerante é uma mistura de água, açúcar, corante, ácido. Mas você não consegue ver isso separado. Como você não consegue ver isso separado, automaticamente vai ser uma mistura homogênea. É uma mistura igual, né? Só que eu tenho a mistura heterogênea. Quando elas não se misturam perfeitamente. E dá pra ver uma separada da outra. Tá? Porque elas não tem atração uma pela outra. Um exemplo comum de mistura heterogênea é a água e o óleo. Como a água e o óleo não se atraem, eu consigo ver eles separados. Ou seja, é uma mistura heterogênea. Um outro exemplo de mistura heterogênea é a água e querosene. Por mais que os dois sejam transparentes, eles misturam. Então eu consigo ver nitidamente. Ou a água e o óleo de motor, né? Não se misturam. Eu tenho uma mistura heterogênea. Mas vamos lá pro nosso foco da nossa aula que é separar as misturas. Gente, separar a mistura é importante pra caramba na indústria. Tá? A gente usa isso na purificação das coisas. Nós usamos isso na produção de novas substâncias. Nós usamos isso no desenvolvimento de novos materiais. No refinamento de coisas. Criação de reagentes, né? As técnicas de separação são muito importantes na indústria, né? Uma mistura heterogênea, você consegue separar ela de várias formas diferentes, né? Por peneração, por ventilação, por evaporação, por filtração, né? Existem por decantação, né? Por catação também, que vocês vão conhecer todas essas comidas. Por levigação, por centrifugação, né? E por magnetismo. Existem várias formas de você separar. Agora quando você fala em substâncias misturas homogêneas, é um pouco mais diferente. Porque como homogênea se mistura muito bem, a gente precisa de uma técnica melhorada que é a destilação. Essa destilação que eu vou explicar, ela pode ser feita da forma simples, ou ela pode ser feita da destilação fracionada. Destilação fracionada é que a gente separa uma parte em várias outras partes menores. O termo fração é o mais correto. Vamos lá, filtração, gente. Técnica de filtração é uma técnica simples, tá? A gente geralmente separa sólido de líquido, tá? E de uma forma simples, ou gás de sólido também dá certo fazer. A gente usa um filtro que captura as partículas menores na mistura. Maiores na mistura. E essas partículas maiores ficam retidas e se separam do resto. Aqui é um exemplo de filtração. Se a gente pudesse pegar esse filtro e aproximar de perto, a gente vê que o filtro, ó, ele segura as partículas maiores e deixa as partículas menores passar. Isso é um sistema de filtração. A gente usa isso fazendo café. A gente usa a filtração, gente, de várias formas. O sistema de filtração muito comum usado nas casas é o filtro de barro, né? O sistema de filtro de barro retém as partículas grandes da água e deixa somente a água passar. Nós também temos a técnica conhecida como levigação. Ela é usada para separar coisas sólidas, tá? E ela geralmente usa agitação. A gente tem que agitar bastante. O que é pesado fica no fundo e o que é leve fica por cima e a gente consegue separar. Tentistas. Detalhe, aqui é um exemplo de uso de levigação. O rapaz aqui está separando o barro do ouro. Como o ouro é mais pesado, automaticamente o ouro, quando você agita ele no barro, ele fica no fundo, separado do barro que está em cima. Ou seja, cientistas, a levigação é muito usada principalmente por garimpeiros, né? Eles misturam, separam, o ouro é pesado e fica por baixo. A decantação é uma técnica simples, tá? A gente geralmente usa para separar sólido líquido, líquido de líquido e de uma forma simples. Nós usamos a gravidade. Os materiais mais pesados deixamos em descanso. Uma mistura. E os materiais mais densos, mais pesados, ficam por baixo e os mais leves automaticamente ficam por cima. É muito comum isso quando você pega água e barro, tá? Você pega água com barro e deixa ela misturada. Vai ficar assim. Depois de alguns minutos com o copo parado você vai ver que o barro ele cai no fundo. Ou seja, o barro como ele é pesado ele vai passar por uma sedimentação. Essa sedimentação vai fazer com que ele pesado caia no fundo e se separe da água. É técnica de separação por decantação. É muito simples, muito usado também. Tá? Aqui é um exemplo, ó. Água, óleo e areia. Deixo descansando, a areia cai no fundo. É uma forma de separar, tá? Quando você mistura água e óleo também. Porque automaticamente quando você deixar água e óleo parado, o óleo vai ficar por cima e a água vai ficar depois de um tempo pra baixo. Ou dependendo da substância que você colocar, ela pode ficar por cima. A técnica catação, ela é uma técnica manual, tá? A gente geralmente usa pra separar sódido e sódido. É uma técnica que você basicamente vai olhar e capturar aquilo que você precisa e separar daquilo que você não precisa, tá? Catação a gente geralmente usa em coleta manual, tipo separar grãos, tá? É muito comum a mãe que escolhe feijão, né? Separar os grãos ruins dos grãozinhos bons, né? Catação também é usada nas empresas de compostagem, né? Reciclagem, né? Também temos a técnica de peneiração. A técnica de peneiração é semelhante à filtração, tá? Só que a peneiração geralmente separa só coisas sólidas. A gente usa uma peneira que vai segurar as partículas maiores e vai deixar passar as partículas menores. Ou seja, a peneiração é uma alteração da técnica de filtração. Aqui é um exemplo. As partículas grandes ficam presas na peneira e as menores passam pela peneira. Lembrando sempre. Temos uma outra técnica que é a técnica de ventilação que a gente usa que a gente usa para separar coisas sólidas de sólidas. Geralmente é usado para separar grãos da casca. A gente usa geralmente cestas, pratos, tá? As partículas maiores ficam, mais pesadas, ficam no fundo. E as mais leves, quando eu agito, elas voam e são jogadas para o ar. Nós usamos geralmente essa técnica para separar grão de casca. Porque como a casca é mais leve, quando você agita, a casca se separa, voa e os grãos pesados ficam no fundo. São técnicas importantes. A sétima técnica, o magnetismo, o nome já fala, a gente separa sólidos de sólidos. Geralmente nós separamos usando ímãs. Separamos coisas metálicas e coisas não magnéticas. Magnéticas e não magnéticas, tá? O ímã, se eu tiver uma mistura de ferro e areia, o ímã vai puxar o ferro para ele, o pó de ferro, e o pó de areia vai ficar separado. Geralmente, separação para o magnetismo é muito usada em ferro velho, tá? Em lugares onde eu tenho muitas partículas de plástico e ferro juntas, na qual eu só quero separar os materiais magnéticos. A técnica de evaporação é uma outra técnica de separação. A gente separa só de líquido, líquido de sólido. A gente basicamente coloca elas, essas coisas, para secar. O líquido evapora se separando do restante. Vou dar um exemplo. Aqui, ó. Eu tenho água e eu coloco o sal. Não consigo separar eles peneirando. O que eu faço? Deixo a água e o sal no sol. O sol vai aquecer a água e automaticamente quando a água aquece, a água vai evaporar. Quando a água evapora, cientistas, automaticamente ela forma, ela vira nuvem, né? Vira vapor se separando do sal. Ou seja, é uma técnica usada para separar. Tá? Onde a gente usa isso? Nas minhas de sal. Aqui no Brasil, a maior parte do sal vem do mar. Então, refegamos a água salgada, colocamos nesses depósitos, a água evapora, o sal fica e nós retiramos o sal, cientistas. É um sistema bem simples. Também temos a centrifugação, que é uma variação da decantação, tá? Eu geralmente na decantação eu espero descansar para cair no fundo. Na centrifugação não. A gente vai rodar e esse movimento vai fazer com que as partículas mais pesadas vão para o fundo e as mais leves fiquem por cima, tá? A gente consegue fazer isso para separar os materiais do sangue que a gente viu no oitavo ano. Nós conseguimos fazer isso, cientistas? Porque quando a gente coloca na máquina, a máquina vai rodar e vai separar o sangue em plasma, células de defesa e hemácias. As hemácias ficam no fundo porque elas são mais pesadas, tá? Nós conseguimos fazer isso também para separar a água da roupa, tá? Lembra, quando nós giramos lá na centrífuga a água mais pesada cai para o fundo. A destilação é a variação da separação por evaporação. Nós conseguimos separar qualquer tipo de substância usando destilação, tá? Onde a substância evapora, essa substância quando fervida ela evapora, ela vai para um sistema que vai esfriar o vapor e vai, esse vapor separado ele vai se separar. Aqui é um exemplo, eu tenho uma mistura, essa mistura cientistas, eu posso ter água, sal, água, álcool, qualquer coisa. Quando eu fervo, o vapor sobe, se separa do que está misturado nele, esse vapor quando sobe, ele passa por um condensador que esfria ele e a substância cai do outro lado totalmente separada. No caso aqui eu usei água e sal, tá? É uma técnica muito usada, tá? A destilação fracionada é uma variação dessa destilação normal, tá? A gente consiga pegar a destilação e pegar o material que evapora e separar esse material que evapora em vários outros materiais menores. É muito comum fazer destilação fracionada em petróleo. Lembra que o petróleo é um monte de mistura, coisa misturada juntas. Nós fervemos o petróleo e dessa mistura de petróleo a gente tira o piche, a gente tira o óleo lubrificante, a gente tira o óleo diesel, nós tiramos o querosene, nós tiramos a gasolina, nós tiramos o gás de cozinha, então você imagina que todos esses itens estão no petróleo. Quando eu fervo o petróleo eu automaticamente eu separo ele em várias partes. Por isso, cientistas, que nós falamos do termo destilação fracionada, porque a gente separa uma substância em várias frações. Aqui é um exemplo, se vocês observarem aqui, o petróleo que está no recipiente cinza, ele passa por esse forno, quando ele passa por esse forno o mais pesado vira o piche, óleo lubrificante, óleo combustível, óleo diesel e o mais leve vai subindo, o querosene, vai subindo, o naftaleno, vai subindo a gasolina e o gás de cozinha lá em cima, ou seja, eu consigo separar essas coisas. Tá? É assim que é feita a destilação fracionada, cientistas. Tá bom? espero aí que vocês tenham gostado, tá? É uma aula simples, tá? Obrigado por assistir, obrigado por ver essas pessoas maravilhosas que dá sempre força pro canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aí, tá? Se inscrevam no nosso canal, peço muito por isso e muito obrigado aí, cientistas. Se cuidem! Tchau! 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 Tchau!